Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rede Previdência, no quadro Previdência hoje em 10 minutos, onde você encontra as notícias mais recentes e relevantes sobre o direito previdenciário. Para quem já nos acompanha há algumas semanas, deve estar estranhando o fato de eu estar aqui no dia de hoje, afinal meus dias são nas quartas-feiras, em verdade quinzenalmente, mas devido a um pequeno problema, eu precisei substituir o nosso amigo Rafael. Espero contribuir à autora dele, que é um profissional exemplar aqui do nosso quadro. Bom, aproveito ainda para convidá-los para o programa que vai ter já já, que é um programa acerca dos reflexos de sentenças trabalhistas no direito previdenciário, aqui nesse mesmo canal, às 19 horas. Então, não perde, termina aqui e já vai direto para o próximo vídeo, que vão ter detalhes importantíssimos, que podem te ajudar aí na sua aposentadoria. Bom, hoje pesquisando as notícias mais relevantes aqui para o nosso momento, eu percebi que a portaria 1298, que foi publicada nessa semana, apareceu diversas vezes. Então, por isso, eu te aconselho a voltar a uma publicação no dia de ontem, em que a nossa integrante Karen Jobim teceu alguns comentários sobre essa portaria, que foi publicada nessa semana. Então, volta e confere, que tem detalhes muito legais e muito importantes. O tema que eu separei para a gente tratar aqui hoje, ele é bem relevante para o microempreendedor individual. Foi divulgado pelo site do Jornal Contábil sobre as contribuições do microempreendedor, tá? O que é um MEI? Uma pergunta importante se fazer antes de adentrar aqui ao tema. De maneira bem objetiva, o MEI é um empreendedor que ele possui um faturamento de 81 mil por ano e até um funcionário contratado, não podendo ser sócio, administrador ou titular de outra empresa. E, além disso, existe também uma lista de atividades que podem ser exercidas pelo MEI, pelo microempreendedor individual, como, por exemplo, vendedor, maquiador, fotógrafo e outras profissões. É importante consultar essa lista, porque são profissões delimitadas. As principais vantagens em se tornar um MEI são sair da informalidade, poder celebrar um contrato com o governo, possuir uma inscrição própria de CNPJ e possuir também alíquotas reduzidas de tributos. Com relação a essa última vantagem, é que entra a questão das contribuições previdenciárias, né, que são contribuições, que são, perdão, que são, perdão, que são tributos. Quase que não sai, perdão. O MEI, ele possui um valor diferenciado dessa contribuição, que era percentual de 5%. O que equivale hoje, levando em consideração o valor de um salário mínimo, a R$ 55,00. O pagamento dessa contribuição, do valor de 5% sobre o salário mínimo, garante o direito à aposentadoria por idade. E as regras da concessão dessa aposentadoria vai depender de quando foi iniciada a contribuição ao regime de previdência. Se antes da reforma, ou seja, até 12 de novembro de 2019, ou após a reforma, em 13 de novembro de 2019. O MEI, ele pode se aposentar pelas regras de transição da aposentadoria por idade, se ele contribuiu até o dia 12 de novembro de 2019. É importante destacar ainda que existe a opção do microempreendedor individual, complementar esse recolhimento previdenciário com mais 15% do salário mínimo, ou seja, atingindo aí o percentual de 20% no valor total da sua contribuição. É importante observar o teto da previdência, né, pois dessa forma ele pode elevar o valor do benefício previdenciário, possibilitando também o recebimento de outras modalidades de benefício, além da aposentadoria por idade. Para que a gente não fuja muito do tema aqui abordado, eu me coloco à disposição para tirar as dúvidas, no caso específico, de determinado tipo de aposentadoria ou regra de transição, tendo em vista que são muitas as possibilidades. Com relação aos valores da aposentadoria do MEI, para quem realizar um recolhimento de apenas 5% sobre o salário mínimo, o benefício da aposentadoria que será recebido também será equivalente a um salário mínimo. Quem fez essa complementação pagando no total 20% sobre o valor percebido ou até o teto, e preencher os requisitos antes da reforma, o cálculo também vai mudar para cada tipo de aposentadoria. No caso da aposentadoria por idade, ela será realizada, o cálculo será realizado através da média dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94 e, do resultado, o segurado receberá 70% mais 1% a mais por ano de contribuição, além do exigido da carência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, a média aritmética será de forma simples, das 80% maiores contribuições, multiplicando-se em seguida pelo fator previdenciário. E na aposentadoria por pontos, que é o melhor cenário, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, será a média das 80% maiores contribuições desde julho de 94, sem aplicação de fator previdenciário. No caso de quem preencheu apenas após a reforma, a média das contribuições passam a ser realizadas, considerando 100% das contribuições, não apenas as 80% maiores, como antes. Além de outras modificações que serão aplicadas nesse cálculo, que aumentam o tempo de contribuição necessário para se atingir os requisitos mínimos da concessão desse benefício aí para o MEI. Bom, gente, espero ter contribuído e fico à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tenham. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.